Quero um batalhão de amor Comandado por uma criança Armado de poesia e flor Entrincheirado na esperança Quero um batalhão de amor Comandado por uma criança Armado de poesia Foesia e flor Entrincheirado na esperança Canhões de harmonia Arrajada junhão Disparando alegria No alvo do seu coração Quero uma guerra diferente Que tenha motivo e razão Quero um batalhão de amor Comandado por uma criança Armado de poesia e flor Entrincheirado na esperança Canhões de harmonia Arrajada junhão Disparando alegria No alvo do seu coração Quero uma guerra diferente Que tenha motivo e razão Quero uma guerra de paz Sem tropas rivais Algo de novo no front Quero uma guerra diferente Quero uma guerra de paz Sem tropas rivais Algo de novo no front Quero uma guerra de paz Se inscreva. Se inscreva.